Música E aí pessoal? Oi galera! Eu me chamo Daniel e eu Kelly. Hoje a gente veio aqui conhecer em Canela um lugar muito legal. É o Parque Eco Parque. Ele é destinado a preservação ambiental. E ecoturismo também. Aqui você vai encontrar trilhas, lugares muito bonitos em meio a natureza e a mata atlântica também. Isso aí. Além das cachoeiras que a gente quer mostrar para vocês também. Então vem junto com a gente. Vem conhecer esse lugar. Vambora? Aqui no Eco Parque a gente pagou R$25,00 por pessoa. A gente está bem ao lado da entrada. Logo ali do lado já fica o estacionamento e os banheiros se caso você precisar. A gente vai começar agora as trilhas para as cachoeiras. São quatro. E elas são em formato de circuito. Você vai começar por aqui e vai sair lá do outro lado. Então vamos lá conhecer essas cachoeiras? Música Logo no início da trilha também encontra-se o restaurante Bergamota que abre em finais de semanas e feriados. As trilhas aqui estão bem demarcadas. É um caminho bem em meio a natureza. Muito bonito, né? E com sombra por enquanto. O nosso primeiro é a cachoeira que a gente vai ver. A cachoeira do Tombão. Isso. Aqui o parque funciona das 9 horas da manhã até as 17. E de terças a domingo. E também eles aceitam pets. Você pode vir passar com eles também. Música Depois de ter caminhado mais ou menos o que? Uns 10 minutinhos? Nem isso. Do início da trilha ela é super demarcada. Do lado é só mata. A gente chega aqui no entroncamento e já tem essa fofinha aqui. A gente até já escuta a cachoeira do Trombão. O mirante é pra cá. Mas depois pra continuar você tem que voltar aqui pra ir pras outras cachoeiras. Mas agora vamos lá pro mirante, hein? Música Galera, olha que cachoeira top. Essa é a cachoeira do Trombão. Ela tem 35 metros de altura e fica no meio desse buracão aqui. Música Estamos num novo encontro. Entroncamento agora. Pra cá, cachoeira escondida. E pra lá ficam as outras duas. Aqui além da cachoeira escondida você vai encontrar algumas pinturas rupestres também. Então, vamos conhecer lá. Depois a gente volta essa trilha normal. Música Galera, pra chegar na cascata escondida tem uma escadaria bem íngreme com bastante pedra. Já não é tão fácil que a gente achava, né Kelly? É, só acho que a trilha principal é melhor. É, porque aqui nessa aqui já é bem mais danadinho. Dá uma olhada. Com bastante pedras de ponta. Tem o corrimão, mas sempre bem íngreme. Os degraus são altos, não é degrau baixinho. E os degraus são feitos assim de pedras, bem rústicos assim, ó. A gente tava lá em cima, depois de ter descido a trilha aqui. Então, a gente chega embaixo, então, da cachoeira escondida. Mas é muito legal. Se você quiser vir, vem devagar. Mas é bem bonito aqui o lugar. Agora a gente chega. A gente chega aqui nesse paredão aqui de pedras. Onde ficam as pinturas rupestres contemporâneas. Mas, na realidade, foi uma pintura feita por um artista aqui. E quis mostrar algumas coisas no nosso dia a dia. Dando alusão a pinturas rupestres. E aqui tem várias coisas desenhadas, né? Música Bom, agora a gente tá aqui em cima de onde a gente tava naquela encruzilhada. E vamos em direção agora à cachoeira da usina e do poço. Tomei aqui um calorzinho, né? Porque é bem grimezinha a subida. Vem com calçado apropriado. E vamos continuar. Cansado, Marido? Ah, tá aqui não. Agora que a gente já tá num espaço aberto, né? A gente saiu de meio lá da mato. Pra chegar até nas outras cachoeiras. Vamos lá, vamos seguindo. Música A gente chegou aqui no entroncamentinho, né? Pra cá vai ficar o estacionamento e a entrada do parque. Mas a gente ainda vai ver as duas cachoeiras. Que é pra cá daí. Música Agora então aqui a plaquinha tá dizendo pra nós. Que pra cá vai ficar as duas últimas cachoeiras. A do poço e a da usina. Uma a cem metros e a outra a 250. Música Agora a gente chegou então aqui na cachoeira do poço. E pra mim tá sendo uma das mais bonitas por enquanto. Porque a gente consegue chegar bem pertinho aqui dela. Música Agora a gente tá percorrendo uma trilha aqui que é pra chegar quase na última, né, Kelly? Música Na cascata da usina. Mas é uma trilha bem bonita porque o riozinho passa aqui do lado, ó. E vem acompanhando a gente a trilha toda. Que lugar bonito. Música Chegamos na nossa última cachoeira. Cachoeira da usina. Nós estamos aqui na parte de cima. E a gente vai tentar descer lá na base dela. Ela tem 45 metros de altura. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Música Olha isso, galera. Chegamos no final aqui da cascata da usina. E olha que maravilha que é isso aqui. Pra chegar aqui a gente desceu o quê? Mais ou menos 208 degrados, que é o que falava na placa. Mas vale muito a pena. Olha só esse visual. Música Então, galera, a gente está finalizando aqui o passeio aqui no Eco Park, Sperry. Depois de fazer as trilhas, né, Kelly? Isso, a gente conheceu quatro cachoeiras aqui. Muito bonitas, né? Sim, as trilhas também muito bonitas. Tudo muito em meio à natureza. A gente super indica pra você que vem passear aqui. Entre Gramado e Canela, né? Isso. Então, fica a dica pra vocês. E a gente pede que você se inscreva no canal, curte. Compartilha. Ajude-nos a mostrar mais lugares como esse pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.